Conselho Nacional do Trabalho finaliza o nasboço-lei salário mínimo no sessão beta do Conselho-Ministro Rodrigo em aprovação. Equipa deve rolar parte do Conselho Nacional do Trabalho, CNT, composto com o CFOPE, KSTL, no CCITL, deve liderar o secretário do Estado de Formação Profissional do Emprego, Rosério Araújo Mendonça, no dar presidente do Conselho Nacional do Trabalho. Vice-presidente Confederação Sindicato Timor-Leste, KSTL, Serafino Suarez, explica Conselho Nacional do Trabalho concorda ou salário mínimo deve aplicar o dólar atos e da lima nulo no sessão beta do Conselho-Ministro ou de busca a solução. E a semana que eu concordo com o salário mínimo que eu proponho é 150. E o projeto proposta de salário mínimo é o Conselho-Ministro. Diretor geral de formação profissional no emprego, Carlito do Rosário Cabral, até tem tripartida, aceita no concluir ou na proposta esboço-lei salário mínimo, no Haruka ou na Mekai, onde apresenta o Conselho-Ministro. Eu soube que eu soube que o Conselho-Ministro é o Conselho-Ministro, onde apresenta o Conselho-Ministro. No plano, a previsão da proposta-lei refere atualmente o salário mínimo para o trabalhador atos e da lima nulo. Domingos Trindade, Lídia Martins, Berta Delle.